Na verdade, poucos países têm a chance de atingir Net Zero tão facilmente quanto o Brasil, que eu acho que isso ficou muito claro. Mas aí tem um problema. Qual é o problema? O problema é que isso é inútil se o Brasil fizer isso sozinho. A atmosfera é uma só, compartilhada por todo o mundo do nosso planeta. E isso é um problema. Por quê? Porque a China só se comprometeu a se tornar Net Zero em 2060. A Índia em 2070. Ou seja, metade da população do planeta vai empurrar com a barriga essa situação até 2060, 2070. Portanto, o Brasil tem que fazer a sua lição de casa, obviamente. Só que nós precisamos de uma governança global. porque isso depende dos outros países também. Quer dizer, de nada de adianta o Brasil cumprir as suas metas e os Estados Unidos não cumpriram as metas deles. E vice-versa. Então, uma questão fundamental nessa questão de redução de emissões é de que é necessária uma ação coordenada entre todos os países do nosso planeta e nós não temos uma governança estruturada para isso. A ONU não tem sequer mandato para fazer isso e não foi criado para administrar um problema tão grande quanto esse. Foi criado no pós-guerra para administrar a divisão de poder entre as grandes potências. Nós vamos precisar construir uma governança para lidar com essa questão. Então, vamos... Abertura